Bom gente, então vamos precisar aqui de 3 litros de água em temperatura ambiente. Se aí na sua casa o chão é revestido de porcelanato, pode ter certeza que você tem um material muito resistente, que quase não absorve água, mas que requer uma manutenção super especial. E aqui vamos precisar gente, somente de meia colherzinha de detergente, pode ser tanto de coco como também pode ser o neutro, tá bom? Que dá certo, tem que ser assim, uma quantidade bem pequena, porque senão vai fazer muita espuma. A gente sabe que detergente, olha só, uma batidinha aqui um pouquinho, você já vê que a água já ficou com um pouquinho de espuma. E agora nós vamos acrescentar aqui um ingrediente super especial que é o álcool, pode ser qualquer álcool que você tenha aí na sua casa, o 46, o 70, o álcool aqui nessa receita serve pra evitar o aparecimento de manchas na superfície do seu piso. Então nós colocamos aqui somente 4 colheres de sopa de álcool, tá? E agora eu vou colocar aqui somente 2 gotinhas é suficiente, só pra dar um cheirinho, mas é opcional. Se você não quiser, a misturinha somente de detergente e álcool é suficiente. Agora eu pego um pano, gente, um pano que não solte pelos, e aí você, eu normalmente eu faço isso, eu faço um buraquinho no meio pra evitar que o pano fique saindo do rodo, tá bom? Mas aqui em casa normalmente eu uso mop spray, mas como eu sei que muita gente talvez não tenha, eu resolvi fazer da forma mais simples, já que o resultado vai dar o mesmo. Antes de você pensar em colocar porcelanato na sua casa, você tem que saber como limpar também, principalmente quando se trata de um porcelanato polido e esmaltado, porque você precisa evitar alguns produtos de limpeza impróprios pra assim você evitar prejuízos. Então a primeira coisa que eu faço aqui é utilizar uma vassoura com cerdas macias pra não haver o desgaste e prolongar ainda mais o brilho do seu porcelanato. Ou ao invés disso, você pode usar o aspirador também, tá bom? Eu normalmente tô sempre intercalando aqui entre um e outro. E aí você vai pra tirar aquela sujeira, tirar aquele pó que fica aí, e em seguida você vai precisar do pano que a gente fez lá, ele já úmido. Então você pode fazer desta forma aqui, ó. Como eu falei pra vocês, às vezes eu uso mop spray, que o mop spray também é muito bom e não fica nenhum pelinho, tá? Você fazendo isso, você vai garantir que a beleza do seu porcelanato dure por muito mais tempo. É uma solução bem eficiente pra manter a beleza e o brilho do seu piso. Essa dica aqui, ela serve pra você utilizar em qualquer piso e também em qualquer porcelanato. Seja ele polido, acetinado, seja ele o mais rústico. Essa aqui é a misturinha perfeita pra você poder utilizar. Vai dar assim, ó. Observe que ele tá um super brilho. Você precisa saber sempre quais são os principais cuidados e os produtos que vai deixar seu porcelanato sempre limpo, sem nenhum arranhão e perfeitamente conservado. Ele ficou desta forma aqui, ó, bem brilhoso. Ele não fica com nenhuma mancha e é muito importante você utilizar o álcool porque, como eu falei, ele vai evitar que apareçam manchas e prolongar ainda mais. Depois de seco, este foi o resultado. Um porcelanato super brilhoso, bem bonito e com ingredientes que normalmente você tem em casa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe e acompanhe também o nosso Instagram. É só procurar por canal Vida de Casados. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.